Mas o melhor do Inter foi o Kudê, né? Vamos falar a verdade, né? O Kudê é espetacular. As viúvas do Mano, tá? Eu vou te fazer uma análise aqui, ó. Eu defendi o Mano por seis, sete meses. Porque o Mano tinha feito um trabalho ótimo, me surpreendeu o trabalho do ano passado, e achei que ele podia ainda reeditar o trabalho nesse ano. Achei. E realmente... E defendi, acabei defendendo ele. Mas quando a direção decidiu trocar a mão do Mano, em primeira mão eu fiquei meio assim, bah, será? Mas eu não tinha mais clima pra ele. E quando veio o Kudê, eu fiz isso aqui, ó. Você lembra que eu fiz isso aqui? Porque eu gosto do estilo do Kudê. É totalmente diferente do Mano, mas eu gosto do estilo do Kudê. Então, assim... E ele tá fazendo isso aí, cara. Eu acho que se esse time fizer o que fez ontem, no segundo tempo, com o Henrique Valencia, Arangues e com o Rocher, cara, as coisas vão se complicar pro time das Varanjeiras lá. É, porque não dá pra achar que recebendo esses três jogadores, né? O Valencia, o Rocher e o chileno lá, o Arangues, o time... Não dá pra pensar que o time vai piorar, né? Só pode melhorar. Então, se jogar o que jogou ontem, no segundo tempo, mais acrescendo esses três jogadores aí, me desculpa o Diniz, mas eu acho que não vai ser dessa vez, tá? E pra finalizar, pelo menos da minha parte, o que eu queria dizer do jogo do Inter, complementando duas coisas pequenas. Uma é do Luka. Não foi bem, mas a gente sabe o que esperar do Luka, porque ele já provou que pode ir bem. E o Luka tem o direito de não ir bem, porque ele não tava jogando, cara. Ele tá sem ritmo, tá sem evolução. E outra coisa, tu falou sobre o Kudê, minha última coisa que eu quero falar, pelo menos agora. O Kudê. Tu falou que aprovou a vinda do Kudê. Eu, claro, eu sou o gremista aqui do canal, mas eu falo sobre o Inter com total liberdade. Eu, e sem sacanagem nenhuma, eu, se fosse colorado, não gostaria tanto que eu falei. Eu acho que o Kudê não era uma boa. Falei isso. Por quê? Porque o Kudê sempre sai mal dos times. Ele começa bem e sai mal. Ele sempre deixou, pelo menos até agora, os times na mão. Agora, não, né? Daqui a pouco ele vai escrever uma nova história, ganhando a Libertadores? Não sei. Ou daqui a pouco, enfim, vai... Enfim, não sei. A gente não sabe o futuro. Mas, por enquanto, o Kudê está dando razão para a tua tese e calando a minha boca. Então, né? Futebol é isso aí. A gente tem que dar o braço a torcer quando o campo mostra que a nossa previsão, por enquanto, pelo menos, não deu certo. Eu quero deixar bem claro. Eu não estou torcendo para o Inter ser campeão da América, tá? Muito longe disso. Mas eu tenho que dizer que dentro de campo está perigoso. Está perigoso, cara. É que, na verdade, sabe o que é o Daí? Essa maneira do Kudê postar o time dentro de campo é uma maneira vencedora. É o cara que está ficando tudo, né? Ele joga para ganhar, né? Ele joga para ganhar, entendeu? Ele não entra pau mole, né, cara? Ele entra para ganhar. Tanto é assim que nenhum, nenhum treinador no Brasil, claro, com pouco de exagero, mas 99% não faria substituição no intervalo no jogo de ontem. Não, não, não. Ninguém. Ninguém. Faria lá nos 15, 20 minutos. Isso. E vou a mais. Ele também não fazia. Por isso que eu dei o exemplo do Pia Baixo. É, é. Porque eu me lembro quando o mercado foi expulso naquele jogo contra o Quebá, estava 1x0 para o Inter e ele olhou e botou a mão na cabeça assim, e eu fiz a leitura dele no cérebro dele. Esse cara estava pensando eu devia ter tirado o mercado que estava com a Mariana. Não chegou. Foi um contra-ataque que o Maurício deu, o Wanderson deu o contra-ataque, errou, deu o contra-ataque, entendeu? Pode ser que ele tenha aprendido a lição, né? Ali eu disse, cara, eu não vou, eu vou remediar antes de eu ficar doente como da outra vez. Entendeu? Errar, errar o humano, mas errar de novo é burrice. Eu acho que eu tenho que ter pensado isso. É, e daí o que eu quis dizer, esse cara ele aprendeu com os próprios erros. E daqui a pouco essa questão de mal dos times, mal dos times, sair mal do próprio Inter, sair mal do Celta de Vigo, sair mal do Atlético Mineiro. É, do Celta até nem tanto, mas aqui no Brasil ele saiu mal de todos os times. É, daqui a pouco ele tem a botar na mão, opa, espera aí, eu preciso voltar lá e fazer algo diferente agora. É. Porque ele sabe que ele é bom. Então, vamos ver. Cara, ganhar uma Libertadores é difícil, a gente sabe que é difícil, mas... Mas... Mas está perto. Mas... cara, olhando o futebol sem paixão, porque se fosse por paixão, eu queria que o Inter tivesse caído já. Você hipócrita, né? Mas olhando assim, futebol, só futebol, olha, vocês estão muito bem encaminhados. Muito bem encaminhados. É, eu não vou dizer bem encaminhado, porque acho que a gente tem que passar pelo Fluminense, mas... Mas as chances são boas. As chances são boas. E eu acho que mesmo que se perder, que cair fora o Fluminense, mesmo que se perder, cair fora, vai cair de cabeça levantada, tentando fazer o melhor. Eu acho que não vai ser aquele time covarde, aquele time que vai ficar esperando, vai apanhar e ficar quieto, entendeu? Não, não, e eu tenho certeza que vão ser dois bons jogos, porque os dois times querem jogar futebol. É. São dois treinadores corajosos, né? Vão ser dois bons jogos. Mas isso a gente vai tratar nos próximos dias. A gente vai falar bastante de Libertadores. E isso vai acontecer em breve aí. O tempo dirá. Quem tem razão sobre Kudê? Eu ou o Kleber? Não sei, né? A gente vai... O futuro vai decidir em breve. Gente, então, obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham aí prestigiado o vídeo até o fim. Inscreve, se inscreve no canal. Dá um... Como é que é? Um ata like, né? É isso que tu fala aí, Kleber? É. Um ata like. É, um ata like. Um ata like. Tem também um ata inscrição. E até a próxima, galera. A gente conta com vocês aí. Um grande abraço aí. Valeu.